Acertei meu casamento com a filha de Zé Lotero Eu queria, ela queria, o velho disse eu não quero Se roubar a minha filha vai, vai morar no cemitério Se roubar a minha filha vai, vai morar no cemitério Corri pra casa e enterrei Eita coisa boa, mais um forró vinil E hoje nós vamos destacar aqui esse cabra alagoando os bons E Benedito Nunes, é meu filho, cabarretado E Benedito Nunes começou na Rádio Difusora no programa de Odete Pacheco Era um programa de auditório que tinha na Rádio Difusora E ali se reunia vários artistas de toda a região De Alagoas, do Nordeste Vinham cantar na Rádio Difusora no programa de Odete Odete Pacheco, onde canta o Sabiá Mas tinha o programa onde canta o Sabiá E tinha também o programa de auditório Onde foi revelado vários artistas do Nordeste Como Jacinto Silva É, Jacinto Silva E muitos e muitos, né? Foram cantores de calor Naquele tempo tinha programas de calor Nas emissoras de rádio Era uma beleza, né? O auditório ficava cheio Uma maravilha E a Rádio Difusora, a Rádio Difusora de Alagoas A pioneira Foi uma das precursoras Dos programas de auditório E um desses programas Surgiu o nosso Benedito Nunes É, olha ele aqui Benedito Nunes Alagoano Pois é E aí Benedito Nunes depois foi Pro Rio de Janeiro E de lá, meu amigo, fez sucesso à vontade, viu? Gravou muito disco Quem não se lembra daquela música Que não parece uma mulher de perna fina Rua abaixo, rua acima Vestida de menina e saia Parece dois cambitos Enfinhados no sabugo Mas ele gostava de contar as histórias Assim, bem jocosa, né? Me lembrei agora do Compadre Romildo Freitas E aí O nosso Benedito Nunes Eu vou trazer aqui duas faixas Desse LP Do Benedito Nunes Que é uma maravilha É uma pintura Isso aqui é relíquia, né? Isso E a gente vai trazer aqui Uma música Uma história De um camarada que Foi roubar a filha do coronel, viu? É E ficou assim, ó Vamos embora Isso Aumenta o som, menino Chama aí no pé de toitice Acertei meu casamento Com a filha de Zé Lotero Eu queria, ela queria O velho disse Eu não quero Se roubar a minha filha Vai Vai morar no cemitério Se roubar a minha filha Vai Vai morar no cemitério Corri pra casa Além de ter meu rifle Cruzeta Comprei Cumberto Baete A pargata De rabicho Vou pro cangaço Bença mãe Bença pai Vou mostrar que rouba a moça Dessa vez a casa cai Vou pro cangaço Bença mãe Bença pai Vou mostrar que rouba a moça Dessa vez a casa cai Cheguei lá de madrugada Subiei pra ela ouvir Ela veio de se espere Pai, faz pouco, fui dormir Deixei-lhe agarrar no sono Viu, bichinho? Que é melhor de nós fugir Deixei-lhe agarrar no sono Viu? Que é melhor pra nós fugir Roubei a darva E cumpri meu juramento No dia do casamento Zelotero veio ver Fizemos as paz Eu então disse sincero Batiste Zelotero O bruguelo que nascer Fizemos as paz Eu então disse sincero Batiste Zelotero O bruguelo que nascer Cheguei lá de madrugada Cheguei lá de madrugada Subiei pra ela ouvir Ela veio de se espere Pai, faz pouco, fui dormir Deixei-lhe agarrar no sono Viu, bichinho? Que é melhor de nós fugir Deixei-lhe agarrar no sono Viu, bichinho? Deixei-lhe agarrar no sono Viu, que é melhor pra nós fugir Roubei a darva E cumpri meu juramento No dia do casamento Zelotero Veio ver Fizemos as paz Eu então disse sincero Batiste Zelotero O bruguelo que nascer Fizemos as paz Eu então disse sincero Batiste Zelotero O bruguelo que nascer Esse Benedito Nunes Era fantástico E essa música é uma história assim De muita... Antigamente as moças fugiam, né? O pai não queria Não queria que as moças namorassem E só namorassem com aquele rapaz Que era indicado pela família Ou então não Quero você namorando não Quero você Indo pra cá pra estudar Aí internava as moças Nos conventos Olha homem Mas vou trazer outra faixa aqui Do Benedito Nunes O Benedito Nunes Foi pro Rio de Janeiro Em 1957 Começou a sua batalha À procura de uma chance No mundo do disco E encontrou, né? Encontrou porque Ele é talentoso demais Mas o Benedito Nunes Tinha uma característica E ele só fazia música Com as músicas dele Contando alguma história Né? E ele vai contar uma aqui Que se chama Nessa faixa do LP O vinil Se chama O Inocente Doutor delegado Estou muito encabulado Vim aqui contar um caso Que me aconteceu Marinês Filha de Chico Tumé Namorava o Zé E gostava ateu Por isso mesmo Houve um grande fusoê Que zero me bateu E o palco meu É que Marinês Tem um filho de um mês E diz que ele é meu Mas eu garanto Que dizer Que meu não é Mas eu garanto Que dizer Que meu não é Mas eu tô delegado O negócio é muito sério Boto um pro cemitério E o diabo que vier Porque o Zé Diz que o filho é meu E eu corro Dizendo Que o filho é de Zé Mas a família É da mulher danada Toda encabulada Querendo ver o meu fim E o Zé Putando barreira Pra coitar Com a minha inteira Por cima de mim Por isso é fácil Cê dizer Que meu não é Por isso é fácil Cê dizer Que meu não é Por isso é fácil Cê dizer Que meu não é Por isso é fácil Cê dizer Que meu não é Mas eu tô delegado Estou muito encabulado Vim aqui contar um caso Que me aconteceu Marinês Filha de Chico Tumé Namorava o Zé E gostava de eu Por isso mesmo Outro grande Fuzoê Dizeram me bater E o pau comeu É que Marinês Tem um filho de um mês E diz que ele é meu Mas eu garanto Que é de Zé Que meu não é Mas eu garanto Que é de Zé Que meu não é Mas eu garanto Que é de Zé Que meu não é Mas eu garanto Que é de Zé Que meu não é Mas eu tô delegado O negócio é muito sério Boto um pro cemitério E o diabo que vier Porque o Zé Diz que o filho é meu E eu morro Dizendo que o filho é de Zé Mas a família É da mulher danada Toda encabulada Querendo ver meu fim E o Zé Botando barreira Açoita pra mim O que eu garanto A pobreza E a mulher danada Que o filho é Jesus Que oigo não é O Flamengo Diz que o filho é de Zé Pois é, minha gente O Home New de hoje foi com o Benedito Nunes Dê um likezinho aí Se inscreva no canal do Humberto Maia E seja feliz Até a próxima Estacamos hoje Olha ele Saudoso Benedito Nunes Tô atolado até o pescoço Minha mulher, apesar de ter saúde Fui pra Hollywood fazer uma operação Agora venho com a nova bossa Com a voz grossa que parece um chuvão Quando eu pergunto o que é isso, Joana Ela responde, vou fazer enganar